Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, gente, é vídeo de rotina. Vou mostrar aí as minhas coisinhas. Tô precisando da ajuda de vocês, gente. O YouTube não tá entregando os meus vídeos. Uma das razões é que as visualizações estão tão baixas. Então, gente, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Se você já é inscrito, desinscreve, se inscreve de novo e ativa o sininho da notificação. Sempre deixa um comentário. Ai, Vani, eu não tenho nada pra eu comentar. Deixa um emoji, sabe? Deixa um ponto. Oi, qualquer coisinha, só deixa um comentário que isso é muito importante. Pra ele ver que esse conteúdo é relevante pra você. E aí você deixa o seu like, me segue aqui, ó, no Instagram. Me segue aqui no Instagram. E me segue também, gente, lá no TikTok. Eu posto vídeo direto lá no TikTok de trend, de lavando roupas. Tantas coisinhas fofas, gente, que lá no TikTok os vídeos são mais curtos. Então, dá pra postar, assim, muita coisa. Então, me segue lá, mas principalmente aqui no canal. Então, bora lá que eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Pessoal, vou abrir aqui o meu tanquinho pela primeira vez após quatro anos. Quase quatro anos, tá? Então, minha esposa foi só rodando assim, ó, gente. E ele, tchan, abriu. E olha o que saiu de dentro, gente. Olha isso. Olha o que saiu de dentro. Que nojo. Pessoal, porque era difícil de abrir, gente. Por isso que eu nunca tinha aberto. Mas olha isso. Duas meias. E muito fiável. Gente, eu pensei que era uma coisa super difícil de abrir o tanquinho. Por isso que eu nem filmei direito pra vocês, tá? Mas, enfim, meu esposo foi rodando assim e conseguiu tirar. E olha o que tinha, gente. Dois pares de meia. Ei, sei lá. Olha essa sujeira, gente. O tanquinho vai até funcionar melhor agora. Ó, estamos... Vou dar uma limpadinha aqui básica, que eu também tô lavando roupa. Hoje eu não tô filmando pra vocês. Mas tô lavando roupa. Vou dar uma lavadinha aqui rapidinho com detergente esponja. Todo esfregadinho, ó. Deixar agora. Graças a Deus, gente. Tiramos a sujeira. E é isso. Ai, Vania, leva esse tanquinho por fora. Não tem como, gente. Aqui é mancha do pneu da bicicleta do meu esposo, tá? Que ele colocava aqui dentro pra proteger dos cachorros, sabe? Aí manchou todinho. E do lado de fora tem mofo. É mofo, tá? Aqui em cima também tem mofo. Agora a gente vai colocar novamente e colocar, gente, é do mesmo jeito de como nós tiramos. Rodando, baby. Roda de um lado e roda pro outro. Ó. Aí, ó. Já faz. Ó, gente, já fui lavando novamente aqui pra que eu vejo tudo certo. Eu dei um tanquinho não. É muito bom agora, né, gente? Todo limpinho. Gente, então. Aí, ontem eu tirei lá o tanquinho, né? Assim, na verdade, eu nunca tinha tirado esse tanquinho. Então, após quase quatro anos, tirei aquela imundície que vocês viram. Meu tanquinho, pelas minhas contas, acho que vai fazer quatro anos. Sabe quando você... Ai, semana que vem eu abro, semana que vem eu abro, outro dia eu abro. Eu soubesse que era tão fácil, gente. Que era só rodar ali o negócio, ficar rodando, 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 rodando por um tempo. Na verdade, meu esposo passou menos de um minuto ali, dando umas rodadinhas. E ele já conseguiu tirar. Se eu soubesse que era tão fácil assim, eu teria aberto antes, né? Agora, como a gente já sabe como é que abre, pode abrir, assim, cerca de uma vez por mês. Por aí, pra poder ir tirando, né? Todos aqueles fiapinhos que ficam. E no caso tinha duas meias, né, gente? Meia soquete, que é meia menorzinha, mais fina. Conseguimos tirar. Agora o tanquinho vai lavar até melhor. Consegui colocar de novo. Lavei normalmente as roupas. Vocês viram, né? Vou começar, gente, mostrando pra vocês os produtos acabados do Otto. E a última vez que eu postei, gente, tem um mês. Foi dia 3. Então, um mês certinho. E aí, tudo que eu gastei, gente, tudo que eu usei aí com ele, tem cerca de um mês. Vou falar se eu gosto, se eu não gosto. Lembrando, gente, que é a minha opinião. Você pode gostar, você pode não gostar. Irmãezinha de consumidora. Então, bora lá. Pra isso, eu tenho que arrumar essa zona, porque eu vou mostrar aqui em cima da cama. Então, bora arrumar essa zona. Esses são os produtos acabados do Otto. Olha só, tem bastante coisa, né? Bora lá. Tá aqui pelas fraldas. Essas fraldas aqui, vocês viram que eu comprei lá no Mix Mateus, né? Ela chama Fofura Baby. É uma fralda muito boa. Ela eu uso pro dia, tá, gente? Aqui só tem fraldas do dia. A fralda da noite não tem nenhum pacote que acabou no momento. E é a Pumper's Pants. Então, ainda não acabou. Mas essa daqui, gente, ela é uma fralda muito boa pro dia. Eu gosto bastante. Acabou também a cremer. A cremer também é muito boa, mas ela é mais fina que a Fofura. Então, eu ainda prefiro a Fofura. Essa daqui foi 30 reais. Saiu em média um real. Quando eu vou comprar fraldas pro dia, eu tento comprar, gente, a um real a tira. Ou menos, tá? Aconteceu de pagar mais caro, né? Porque aqui na minha cidade, fralda é muito caro. Então, eu compro na internet ou em mercados atacadistas, assim, quando eu posso. 95% das vezes, gente, é na internet. Acabou dois pacotes desses. Na ocasião, eu comprei cinco. Então, já acabou três e acabaram agora esses dois. Aqui, gente, da creme, eu peguei a 81 centavos. 83 centavos, alguma coisa de comprinhas, eu falei pra vocês. Mas eu comprei cinco pacotes, ó só. Porque saiu um precinho muito bom. Ela é muito boa pro dia. Ela é diferente da Fofura. Ela tem um cheiro atalcado, sabe? É muito bom. Muito bom mesmo. É tanto que quando você coloca, assim, na criança ou quando você mexe no pacote, você já sente esse cheirinho de talco. Comprei cinco pacotes com 20. Cada pacote desse, acho que foi 16. Eu sei que saiu 80 centavos a tira. Vou esse lenço merecido aqui, ó, com 120 unidades. Na época, eu paguei 8,50. Hoje já tá um pouco mais caro, porque eu acho que era uma promoção da farmácia. Mas ele é muito bom. Ele não é seco, tá, gente? Ele é molhadinho. Isso que eu tenho gostado bastante, porque eu detesto lenço que é seco. Esse daqui da Piquituxo, ele é sempre bem molhadinho. E ele é muito bom. 8,50 por 120 toalhinhas. É bem cheirosinha também. Repelente, acabaram esses três. Ah, tem Kids, tem Baby e tem Family. Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Geralmente, eu uso nele o Kids. Então, acabou esse daqui, ó, repelente de insetos. Esse vem 100ml. Eu paguei 10 reais numa promoção. Eu fui procurar repelente. Eu acho que tá tendo muita procura, né? Que já não tinha mais. Aí, na ocasião, eu comprei esse daqui, ó. Esse Baby. Com 117 gramas, foi 35 reais. Ele dura 6 horas. Aqui, os dentes do meu bebê, tá, gente? Porque, às vezes, eu tô trocando ele. E entrega um negócio. Só quem é mãe sabe, né? Entrega um produto pra criança ficar quieta, não ficar rolando. É muito caro. Esse aqui é Baby, ó. Ele é a partir de 3 meses. Na ocasião, eu não tinha outro. Então, eu tive que comprar esse daqui, ó. E, geralmente, o que eu uso, gente, é esse aqui, ó. Off Kids. Mas, não tinha. Então, eu peguei esse daqui, ó. Off Family, né? Que é aquele família. Um dia antes, eu tinha testado esse daqui da minha mãe nele. E aí, eu vi que não teve alergia e tudo mais. Então, eu comprei um pote desse. O ruim é que ele só tem 4 horas de duração, né, gente? Mas, o cheirinho dele é muito bom. Aí, depois, eu fui na farmácia e realmente encontrei aquele Off Kids, né? Que é o que ele usa. E esse daqui já tinha acabado. Aí, comprei aquele. Os três aqui são muito bons. Esse daqui eu só não gosto, porque ele é muito leitoso. É aguadinho também. E eu prefiro, assim, creme. Espalha melhor, até rende mais. Shampoo, acabou esse daqui, ó. Da Hugs. Ele é um shampoo de camomila. Sensação relativa de cabelos macios. Ele é muito, muito, muito cheiroso, gente. Eu amo os shampoos de camomila, tá? Esse daqui eu peguei R$9,99 numa promoção lá em João Pessoa. Ele já veio até de R$15,00, tá? Com 200ml. E sabor muito bem. Rende muito, gente. É muito bom esse shampoo aqui, ó. Da Hugs. Condicionador. Acabou esse daqui da Tralala. Filho e proteção. Ele é Kids. Eu compro grande, assim. Nosso bebê, ele tem o cabelinho grande, cacheado. Então, exige passar bastante. Até pra desembarassar. E também pra condicionar, né? Esse daqui, ó. 480ml. 480ml. Foi R$12,00. Acaba que vale bastante a pena. Sabonete, gente. Acabou esse daqui, ó. Palma Olive Kids. Esse daqui, gente. Ele tem um cheiro surreal, assim, de bom. Eu não gostava muito da textura dele. Se você vai usar pela primeira vez, você vai sentir que ela tem uma textura grossa. Um pouco, assim, gelatinosa. Mas agora eu já acostumei. Pelo valor que a gente paga, vale super a pena. Esse daqui foi R$7,00 e pouquinho. Ele vem 200ml. Tem um cheiro muito bom, gente. Ele não é da cabeça aos pés, tá, gente? Ele é só pro corpinho mesmo. Mas vale muito a pena. Muito cheiroso. Rende bastante. Aí eu compro três, assim, ó. E coloco num galão bem grandão que o Otto tem. Aqui tá Johnson's Oil. Eu coloco aí. Aí fica certinho. E aí a gente usa durante todo um mês. Na verdade, dura de dois a três meses. É bem legal. Remédio, gente. Eu nunca trouxe pra vocês, assim, remédios acabados, né? Mas o Otto teve doente esses dias. Teve gripado, com garganta inflamada. Antes de levar no médico pra ele passar a amoxilina, né? Que é um antibiótico. Ele só passa com receita, né? Aí eu dei a cetilcisteína, que é um expectorante, né? Gente, acho que esse aqui é o segundo, é o terceiro vidro do Otto. No primeiro... Na primeira vez que eu usei, ele expectorou bastante, tá? Inclusive, sai em todos os orifícios da criança, tá, gente? Eu já vi até no cocô. Se vocês prestarem bem atenção. Sai na boca. Sai, sabe? Em vários lugares. Ele é catarro, tá? E ele é, em média, 20 reais. Ele é muito bom. Então, acabou. À noite, quando ele tá com esses episódios, assim, de tosse, de alergia, eu gosto de dar isso aqui, ó. Desloratadina. Tem vezes que é 18, tem vezes que é 20, 23. Depende do laboratório. Ele é muito bom, gente. Se você tem criança, assim, ou só você mesmo, tenha desloratadina em casa. Que serve pra alergia. Tanto que ficar espirrando, alergia no nariz. Tanto, assim, pernilongos, coisa que pica você e você fica com alergia. E esse daqui, gente, pra idade dele, são 2,5 ml e só pode dar uma vez ao dia por 5 dias seguidos. Passou de 5 dias, não pode dar mais. Aí, ele não melhorava desse quadro. Levei no médico. Ele passou a amoxilina. Ele acabou o tratamento ontem. Tá cheio de formiguinha aqui, gente, porque ele é doce. Esse daqui, acho que é de framboesa. Ele é amoxilina. Esse daqui foi 35 reais. E esse daqui, gente, é um xarope grande. Ele não é muito de tomar antibiótico. Acho que ele só tomou, acho que é essa a terceira vez. E as outras vezes eram uns xaropes menores. Dessa vez, não sei se foi pela quantidade de ml que ele passou, mas eu comprei esse grandão aqui, ou a embalagem nova. Ele veio com um pozinho. Você enche de água até aqui, ó. Tá vendo? Complete com água filtrada. Você chacoalha, chacoalha e serve pra criança. Ele foi um por sete dias e melhorou, graças a Deus. O tanto de soro que o Otto usou, gente. Pra fazer o quê? A lavagem nasal. É muito importante, gente, fazer a lavagem nasal. Todos os dias, na verdade. Mas, especialmente, assim, gente, quando a criança tá ali, né, com gripe e tudo mais. Cada pote desse custa sete reais aqui na cidade. Ou é oito. Eu sempre esqueço. Sempre, sempre confundo. Mas eu acredito que seja sete reais. Dois, dois, quatro, seis, oito, dez, gente. Acabou dez. Já tem outro aqui, ó, que tá usando. Às vezes a gente faz a lavagem quatro, cinco vezes por dia, gente. Depende. Mas eu gosto, assim, de lavar o cabelinho dele. Que quando a gente mexe com cabeça, né, acaba amolecendo ali a caquinha que tiver. Então, após o banho, eu vou e faço a lavagem. Isso é muito bom. Agora, como tava com essa crise de garganta mesmo, nos últimos dias, eu só lavei o cabelo dele uma vez ao dia. Também é por aqui que tá chovendo. O tempo, né, tá um pouco mais fresco. Aí, eu só tava lavando uma vez por dia. Mas, mesmo assim, ia lá e fazia a lavagem, tá? Então, gente, esses foram os produtos acabados do Otto. Já usaram algumas dessas fraldas? Ou daqueles repelentes? Vocês gostam? O que vocês acham? Casa limpinha. Olha só, gente. Meu esposo fez uma faxina aqui no banheiro. A gente faz a faxina uma vez por semana. E durante a semana vai mantendo, tá? Fazer, às vezes, alguma manutenção. Sampaninho, dar uma lavadinha no vaso. Mas a faxina mesmo, lavar box, lavar lá dentro, é uma vez por semana. Então, aqui, ó, tá ok. Dei uma arrumadinha aqui no quarto. Ó só. Tá sem a saia da minha cama. Mas tá tudo limpinho. Isso é o mais importante. Eu sou apaixonada por essa cortina rosa, gente. Ela é blackout. Quando fecha ali, gente, às vezes a gente quer dormir um soninho uma tarde, quer colocar o outro pra dormir, fecha lá. A gente fica tudo tão escurinho, tão gostoso, tão aconchegante. Então, o quartinho também tá ok. Aqui a sala também, ó. Tudo limpinho. Eu tô fazendo uma atividade da faculdade e eu tô pagando educação especial inclusiva. Esse material aqui, a gente paga a parte. Ele só é online, tá? Então, quem quer baixar, baixa. Ou quem quer imprimir. Fica bem legal, né? Essa daqui eu achei que tava valendo a pena imprimir porque é educação especial inclusiva, né, gente? Então, essa daqui a gente pode usar bastante aí ao decorrer, né, da nossa vida acadêmica. Também quando a gente já estiver trabalhando, né, na área. Ó, a cozinha também tá ok, bem limpinha. Finalmente, acabei aqui a atividade, gente. Se dei a nota máxima. Ontem foi aniversário da minha irmã e aí a gente foi comprar uma lindacinha pra ela, de uma moça que vende natura, pôs de cara, eu adoro essas coisas. E o Otinho entregou e meu esposo comprou esse hidratante aqui pra ele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Hidratante aqui, ó, de manteiga de cacau. São desodorante corporal, R$ 750. Tava R$ 30,00. Daqui, gente, dura em média um mês só pro meu esposo que ele é viciado em hidratante. Toma três vezes por dia, três vezes por dia ele vai lá passar. Eu queria ser assim, gente. Pra ter esse hábito, sabe, de sair do banho e passar, mas eu não consigo. É muito difícil eu passar hidratante que eu nem lembro. E aqui também é muito calor, então a gente fica com aquela sensação de pegajosa. Mas ele já faz parte do hábito do dia dele, sabe? Termina, sai do banho e já vai passar desodorante e passar o hidratante. Aí dessa vez ele comprou esse daqui, ó, de manteiga de cacau. Que ele diz aqui que dura 24 horas. É dermatologicamente testado. Hidratante intensivo, pele seca e extra seca. É isso. Pronto, gente, olha, já lavei o cabelo. Que sensação boa, né? Já peguei o auto na creche. Vou colocar ele pra dormir agora. E é isso. Tava me recuperando da gripe, mas parece que ela tá voltando novamente. É sobre isso, né? Vamos lá, boa sensação do cabelo lavado. Tô colocando o auto pra dormir, pessoal. Ó só, só dá pra ver a luz lá da televisão. E a luz do ar-condicionado que tá ligada, que tá muito calor. Mas olha só, fica bem escuro. Mas eu consigo me localizar, tá? Aqui no chão também dá pra ver uma pequena luz que é a do roteador que fica aqui no quarto. Aí por ali, ó, eu consigo ver tudo. Consigo ver ele, consigo ver direitinho. Então é bem legal fechar as cortinas assim, ó. Black out. Nossa, deixa bem... Bem escurinho assim, ó. Ótimo pra ele dormir à tarde. Então eu vou colocar aqui ele pra dormir agora. Daqui a pouco eu desligo o ar. É só o tempo de dar uma esfriada no quarto. É muito bom dormir assim, gente. Nossa, muito bom. Aqui eu coloquei o flash pra vocês verem, ó. Tamo deitado aqui, ó. Ele é muito caloreto, não se cobre. Aí como daqui a pouco eu já vou desligar o ar, eu nem cobro ele. Então é isso, bora dormir. Ótimo já acordou. Acabei de fazer uma batida de banana com morango. Olha como tá bonito. Vai tomar agora... Eu não coloco açúcar, gente. Tomou tudinho, graças a Deus. Agradável por aqui, ó. Chove desde meio-dia, sei lá. Muito bom. Mesmo que fraquinha, ó. Ô tempo delicioso. Olha só, gente. Nem os animais estão mais aqui. Ali estão. Tem dois aqui, ó. Acho que o dono não tá deixando porque o passo tá muito molhado. Não sei se ele se desfez também de animais. Vendeu, mas... Eles só chegaram agora. Durante o dia 2 não estavam, não. Acho que é porque o passo fica bem molhado. Tem que ter muito cuidado, gente, com o surto de dengue, ó. Porque tem uma barragem lá. Não sei se vocês conseguem ver, mas lá é uma barragem. Aí aqui também, ó. O passo todo molhado. Quando tem poça d'água, ó. Tem que ter muito cuidado. Na minha cara de quem dormiu, um sono delicioso agora à tarde. Enfim, tem que ter muito cuidado, gente, porque tem muito mosquito. Vocês viram que tem muito mato aqui, né? E aí você dá muito mosquito. Às vezes aqui em casa tá assim, ó, de mosquito. E chegou lá na minha mãe e tem um ou outro. Deixa eu fazer um teste aqui com você. Se liga nisso. Saiu pouco, gente. Tem vezes que sai assim, o triplo disso. Gente, assisti uma live. Uma live promocional de descontos que eram descontos de roupas de inverno. Porque comprei uma roupinha pro Otto. Essa live aí já fez umas duas, três lives seguidas sem comprar nada. E esse aqui eu achei que tava bom. Aí eu comprei, deixa eu mostrar. Pessoal, gente, peguei quatro anos. Pelo que eu tô vendo, é bem grande e bem bom também. Maravilhoso. A Brandy Lee. Paguei R$65,00. Vamos ver quanto custava. Gente, olha o preço disso. Era R$136,00. Caraca, velho. Ó, essa linha aqui, ó. Aí eu peguei esse amarelo aqui, ó. Esse mostarda, na verdade. Gente, ele era R$136,00. Eu paguei R$65,00. Ó, a faneladinha. Uma delícia. Só é fechado. Não gosto muito de casaco muito fechado. Porque o Otto é igual eu, gente. Ele é meio agoniado. Mas como ele é grandão, vou aproveitar. Olha a calça, gente. Tá cheio de papelzinho grudado nele. Mas é papelzinho que sai, tá? Olha a calça, gente. Você vê que coisa boa, sabe? Brandy Lee, né, amores? Perfeita. A calça é muito boa. Nossa, valeu muito a pena. Calça e casaco tamanho 4, tá, gente? Vai até o 16. Conjunto blusão e calça jog. Fala se não são os cachos mais lindos, gente. São os cachos mais lindos da vida de mamãe, ó. Quando ele pula, vocês viram o movimento que dá? Olha isso, ó. Tô fazendo aqui um pãozinho na chapa, que a gente adora. E eu descobri que o Otto adora também, então tô fazendo pra ele. Nossa, gente, eu sou apaixonada por pãozinho assim, ó. Hum, nossa, eu amo. Vocês gostam? Pronto, já comi. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu caí em um golpe. Dessa vez foi pequena. Ano passado eu caí em um golpe de 100 reais. Que foi uma propaganda festa que eu vi. Umas malas, sabe, de viajar. Comprei por 100 reais. Nunca essas malas chegam na minha casa depois que eu vi que era um golpe. Essa vez, gente, o golpe foi muito real. Seguinte, eu tava lá no TikTok, né, como sempre, olhando as coisas, né. E, gente, toda hora passando pra mim, mulheres diferentes, assim, com perfis reais, dizendo que tinham ganhado fralda de graça. E eu só vendo esses pessoal dizendo que tinham ganhado fralda de graça. Ontem, né, na hora que eu tava lavando roupa, eu falei, vou olhar. Aí fui olhar os comentários, pessoal. Ai, chegou aqui em casa direitinho. Ai, vou economizar muito com essas fraldas. Obrigada, Pampers. Gente, eu fiquei tão... Tava muito real. Aí uma mulher colocou, como eu faço pra ganhar? Aí a dona do perfil foi e colocou o link na bio. Eu fui na bio dela. Cliquei em cima e tinha quiz 50 anos da Pampers. Gente, tava muito real. Fui responder o quiz. Aí, o que é que eu desejaria pra Pampers do futuro? Se eu queria uma nova linha de produtos de higiene? Ou se eu queria fralda? Muitas perguntinhas em relação a Pampers. Se eu queria uma nova linha de roupas? Sim ou não? Respondi com sim ou com não. Aí no final eu dizia, parabéns pelo quiz. Você ganhou dois pacotes de fraldas e dois pacotes de lenço. Da fralda Comfort Sec. Que é uma fralda muito boa, né? E cara também. Próxima tela para pagar. Aí zero, né? Que era pra pagar. Que no caso eu tava ganhando a fralda. O que eu só ia pagar era o frete. Aí tinha Sedex, que era R$29,90. E Expresso, que era R$22,90. Aí eu cliquei no Expresso, que era mais barato, né? R$22,90. Não tinha o dinheiro. Falei pro meu esposo. Amor, faz o pix pra mim. Que a gente acabou de ganhar dois pacotes de fralda gratuitos. E dois pacotes de lenço. Coitado, né? Veio olhar as coisas comigo. Caiu também. Me passou o pix. Eu fui, paguei. Eu lavo as minhas roupas, né? Ah, muito feliz. Chega dois pacotes de fralda. Porque todo mundo nos comentários de diversos vídeos, as meninas diziam. Aí chegou o pacote de fralda direitinho. Ai, tô muito feliz, não sei o que. Enfim. Aí fui levar minhas roupas. Aí voltei. Aí o algaritmo fica mandando, né? Relacionados àquele tema. E tinha golpe do pacote de fralda pampers. Aí, gente. Nossa, a gente fica muito chateado, né? E aí fui olhar os comentários da menina e a menina. Aí, povo. Eu caí. Nossa, eu caí. Eu caí. Eu caí. Gente do céu. Praticamente 100% dos comentários era eu caí. E as que eu não caí era eu quase caí. A sorte. Deus é tão misericordioso que só foi R$22,90, né? Da outra vez. Ano passado, ano passado, não. Ano retrasado, eu caí num de R$100. Aí tinha um comentário bem convicto de uma menina dizendo assim. Gente, tudo que a gente ganha, a gente não tem que pagar frete. Já é gratuito. Você já ganhou tudo. Então, sabe? Não existe esse negócio de só pagar o frete, não. Mas a gente fica ali super iludida, né? E tal. Enfim, caí em um golpe. Vocês verem, gente, esse negócio da Pampers lá no TikTok. Não caiam, tá? Aí embaixo tem uns comentários da menina dizendo que tinha recebido um... Que tinha recebido um quiz da We Pink. É golpe também, tá, gente? Não façam. We Pink, aquela marca da Virgínia. Não façam. Tinha outra aqui dizendo que tinha visto um quiz da Electrolux. Gente, a menina embaixo colocou nos comentários que tinha caído no quiz da Electrolux. Gente, ela perdeu uma geladeira. Comprou a geladeira por um preço mais barato. E nunca chegou da casa dela. Uma outra tinha recebido esse golpe da Pampers. Só que lá no Instagram. Esse das malas que eu falei pra vocês foi lá no Instagram. Enfim, gente, muito, muito, muito cuidado. Que os golpistas, eles estão com tudo. Estão fazendo as coisas cada vez mais reais. Que dessa vez eu não imaginava nunca que era um golpe. Perfil real. Todo mundo embaixo comentando real. Eu não entendo o que eles fazem com essas contas. Né? Porque são contas reais com vários vídeos. E a pessoa lá. Enfim. Vou encerrar esse vlog por aqui, tá bom? Esse foi mais um vlog da minha vida e real. Hoje é quinta-feira. São quase seis horas da noite. Eu ainda vou editar esse vídeo pra postar pra vocês. Então vai demorar um pouquinho. Mas foi bem fresquinho. Na minha avó, a vaca concordou. Tá um vídeo bem fresquinho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Um forte beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.